Olá, galera! A gente está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. O pessoal no vídeo de hoje vai ter um papo sobre a tal redução de impostos dos videogames aqui no Brasil. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, de vídeo em all, terabyte shop e também o app no futebol, agora transmitindo também o campeonato alemão via aplicativo. E vamos lá, bater um papo sobre esse assunto. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que o nosso sorteio da AMD RX 5700 é amanhã. Então eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado as regras do sorteio, você tem que virar Prime lá na Twitch, arroba louco Baltar, comentar na foto oficial do sorteio lá no Instagram e marcar 3 amigos seus. Os amigos seus não vão precisar estar me seguindo, você vai precisar estar me seguindo lá no Instagram, assim como ser Prime na Twitch. Quem for Prime por mais tempo vai ter mais chances de ganhar. Está tudo explicado lá nas regras. Então vamos lá, pessoal. Faz mais ou menos um mês que o assunto da redução dos impostos dos videogames aqui no Brasil voltou à tona e o canal Budogames, soltando vários bytes diários, brigou muito para que esses impostos fossem baixados. Quando o presidente entrou em 2019, o Bolsomito 2018, quando ele entrou, tomou o poder, ele procurou lá o Fallen e fez uma redução no IPI que era de 60% para 50%, mas a gente sabe que tem vários impostos ainda que estão embutidos ali na compra de consola, como ICMS, PIS, POFIS, também tem o imposto de importação, também o IPI e mais uma porrada de imposto que tem agregado ali que a gente acaba pagando porque são impostos indiretos. E agora o Bolsomito falou mais uma vez, porque o assunto voltou à tona, muita gente cobrando, ele foi lá e baixou mais uma vez o IPI de 50% para 40%. O que vai acontecer agora? Eu não faço a mínima ideia. Ainda mais com a galera que comprou o videogame na pré-venda, conseguiu comprar em pré-venda, como é o meu caso, parece que vai ter uma redução de cerca de R$350, alguma coisa assim, que já é muita coisa, é quase um controle do poderoso e parece que os controles também, os outros acessórios também vão sofrer uma pequena redução nos impostos que vai acabar resultando num pequeno descontinho no preço final. Então eu não sei o que vai acontecer, com toda sinceridade, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa que é certa, cara, ficou claro que a pressão funciona, a pressão funciona ainda mais porque esses políticos hoje em dia estão muito ligados no Twitter, então eles fazem bot no Twitter, fazem aquelas fake news, bot para jogar fake news e tal. Você não viu lá o Joss Hasselman pedindo para a galera criar perfis para poder bombar nas redes sociais? Então esses caras estão muito ligados ali nas redes sociais e se você quer cobrar um político, hoje em dia não adianta você mandar e-mail para o cara porque você vai ter certeza que o cara não viu. Quando você manda uma mensagem para ele no Twitter, por exemplo, por mais que ele não veja, tem um monte de gente vendo e eles têm assessoria, tem uma galera que monitora o que as pessoas estão pedindo. Quando o assunto chega no Trend Topics, como foi o caso da redução dos impostos, os caras têm que tomar uma providência, alguma coisa eles têm que falar. Então o 2018 ele falou lá que abaixou, não é o ideal, ele falou que não é o ideal, só que mais do que isso só com a tal da reforma tributária e aí a gente não sabe em que pé fica isso, como é que isso aí vai ficar, quando vai sair, se é que um dia vai sair. E, bom, no meio disso tudo é claro que apareceram alguns youtubers e algumas pessoas, no outro vídeo que eu fiz as pessoas já vieram comentar, porra, Baltar, mas e a Amazônia, cara, que tá pegando fogo pra caralho? Foi por isso que a Sony saiu da Amazônia, cara, a Amazônia tava pegando fogo, os caras não estavam resolvendo o fogo, a Sony foi embora porque ia queimar os poderosos todos. Então a Sony teve que sair aqui do Brasil porque a Amazônia tá pegando fogo e o Budogamer não tá brigando por conta do fogo na Amazônia, ele tá brigando por causa da porra dos impostos do videogame, porque ele fica jogando videogame o dia inteiro. Então o foco deveria ser fogo na Amazônia, a educação, a saúde, o transporte público gratuito e de qualidade, a liberação da maconha. Então tem um monte de outras prioridades que deveriam estar sendo vistas pelos nossos governantes do que diminuir o impostozinho pra videogame, né? E esses caras tão fazendo o quê? Eles tão falando que a galera não tem que cair na lábia de deputado, que tá próximo de eleição, e os caras tem que conseguir voto, tem que conseguir voto principalmente pro partido dele, que agora tá na hora de eleger vereador. Eu não voto em vereador, pra mim vereador é inútil. No meu governo eu vou te acabar com o vereador, acabou essa porra de vereador, filho. Vai ser assim no meu governo. Se um dia eu vier candidato aí, vote em mim se você não gosta de vereadores. Eu sou um desses. Então a galera tá falando que você tem que tomar cuidado com esses caras que tão querendo se aproximar dos jogadores de videogame, dos gamers, pra poder ganhar uma certa visibilidade, né? Falar, pô, lutei pelos consoles ali, o caralho. E isso tá certo, cara? Tá certo, né? E a galera tá falando que, ah, vocês deveriam tá focando nos caras que tão fazendo propostas que são como reformas estruturais pro Brasil. Que são propostas na saúde, na educação, na liberação da maconha, no transporte público de qualidade. E aí eu te pergunto, caralho, mas esses caras tão fazendo essas promessas desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente. Pelo menos a porra da proposta do videogame é nova. E ninguém precisa votar na porra do cara pra apoiar o caralho do projeto do cara. Todo mundo sabe quem é a porra do japonês safado da MBL. Todo mundo sabe quem ele é. Não é você falando que não vai apoiar o negócio por causa do cara que ele vai deixar de ser esse maluco vai acabar sendo o presidente da república. Esse moleque já falou que é o desejo dele. E outra coisa, a verdade seja dita, ele sempre falou dessa merda. Desde que ele era só um japonês de um grupo de liberalismo lá no Facebook. Ele sempre falou dessa porra de imposto de jogo. Então, caralho, pelo menos tem a hombridade de falar não, o cara sempre falou dessa merda. O cara tá querendo ganhar voto, tá querendo puxar voto lá pro mamãe faleio, caralho. Mas o cara sempre falou dessa porra. O cara sempre falou dessa porra. E é absurdo, cara. O que a gente paga de imposto no videogame é absurdo. Você compra um videogame, vem metade pra você e metade pro governo. Uma metade pro Renan, pro filho do 2018 lá, fazer live na Twitch. Então é absurdo. E não tem cabimento nenhum. Vocês falaram pro cara, ó, não acredita no cara que quer reduzir o imposto do videogame, cara, mas acredita no cara que fala da saúde, educação, ensino público de qualidade, transporte público e gratuito, liberação da maconha. Então vai pro caralho. Vai pro caralho com essa palhaçada, cara. Caralho. A única coisa que eu digo pra você é o seguinte, cara. Não seja um twitteiro profissional. Não dependa do governo pra... Não vai perder a tua vida. Não vai deixar de trabalhar, né? De fazer as tuas coisas. Vai ficar tweetando atrás do Bolsonaro lá. Na porra do... Pra diminuir o imposto de ganho. Vai fazer o teu trabalho. Vai focar nas tuas coisas. Ah, o imposto do jogo tá alto pra caralho, Bató. O que que eu faço? Trabalha mais, filho. Trabalha mais. É a única coisa que você pode fazer. E xingar no Twitter. Só isso. Só isso. A não ser que o Ubudoguense faça uma revolução aí. E saia todo mundo na rua jogando Xbox lá no... Não vai jogar poderoso, vai jogar Xbox. Joga o Series S que é mais barato. Lá nos caras... Lá em Brasília. Só se for isso. Porque não tem mais o que você possa fazer, cara. Tudo que você vai depender do governo. Vai ser muito difícil isso aí. Vai ser muito difícil. Então o tempo que você foca muitas vezes nisso. Indo nos canais. Xingar o Mago David Jones. Porra, Mago David Jones. Se fosse o imposto da comida, tu ia querer baixar, né? Seu safado. Come pra caralho. Os caras perdem tanto tempo fazendo isso. Podia tá fazendo outra coisa. Podia tá estudando. Podia tá correndo atrás. Vendo alguma coisa da carreira. Podia tá fazendo um curso. Ah, tem muita gente que se engaja muito nisso. E é lógico que o cara fazer vídeo e tal. Não tô falando especificamente do Budo Games. Esse assunto, cara. É um assunto que gera muito engajamento. Gera muita visualização. Porque a galera carece de uma pessoa, de um cara, né? Que tem alguma voz. Pra lutar por eles. Só que muitas vezes o cara não consegue fazer nada também. Isso aí que conseguiu foi muito. Foi muito, cara. Ou você tinha visto aí... Ah, Baltar. Mas o que que tá melhor nesse... Eu falei assim, ó. O governo do 2018 tá um pouco melhor. Pelo que eu vivi na minha vida, de todos os governos. Eu acho que tá um pouco melhor. Pode tá um pouco melhor porque eu tô mais velho. Porque eu já tenho a minha vida feita. Pode tá um pouco melhor por isso também. Tem gente que pode ter uma percepção diferente. Mas nego vem me perguntar, Baltar. Então me diz o que que tá melhor. Porra, o imposto de videogame baixou, cara. Caralho. Era 50%. 60%. Agora já é 40%. Não tá melhor? Ah, mas e o imposto da... Mas e a Amazônia, Baltar? Que tacou fogo na fábrica da Sony. Aí realmente é complicado, cara. Eu não sei. Eu não sei o que fazer com as girafas da Amazônia. Eu acho justíssima a luta, né? Principalmente lá do Budo Games que tá, caralho, todo dia 8 vídeos ou mais, né? Estilo Mago David Jones, estilo Central. Reclamando disso daí. Pedindo pra galera brigar. E é justíssimo. Conseguiu uma resposta. E ficou claro que se houver uma pressão, esses caras respondem a gente. E o grande problema do momento é que se o Bolsonaro não baixar nessa porra, o Budo Games vai continuar, filho. Ele vai continuar. Não é ele que tá recebendo no feed os vídeos do Budo Games todo dia. Caralho, imposto de games vai baixar hoje. Todo dia eu entro. Baixou a Budo Games. Não, vai ser amanhã a votação. Porra, Budo Games. Caralho, filho. O Bolsonaro... Se o Bolsonaro se inscrever no teu canal, filho, eu tenho certeza que ele vai baixar. Porque, caralho, tá recebendo tanto vídeo teu que ele vai falar assim, Não, eu tenho que baixar porque esse cara vai parar, filho. Porque o maior problema agora nem é o imposto dos games. É o Budo Games que não para, filho. Ele vai lotar o servidor do YouTube de tanto vídeo falando dessa porra. E, galera, falando sério, né, sobre o assunto. Não caia na ladainha de YouTuber de sucesso, né. Pesquisa o que você tem que pesquisar, se você confia nos caras, se você acha que é justo, você votar num cara, sei lá, que briga por essa porra. Faz o que você quiser. Entendeu? Faz o que você quiser. Só não deixa de fazer as suas coisas. Não deixa de se empenhar no teu trabalho. Não deixa de estudar. Não fica esperando nada do governo porque não vai vir. Trabalha mais, ganha mais e poupa mais que você vai ter sempre teu dinheirinho ali pra comprar o console. Eu sei que a vida é difícil pra caralho, mas não adianta nada você ficar esperando que esses caras façam alguma coisa por você. Porque eu já passei por vários governos. A minha família passou por vários governos. E o que o governo fez pra gente até hoje? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pode ser que baixe um pouquinho o imposto dos videogames e tal. E aquela outra parada, né? Caralho, a saúde, a prioridade tem que ser a saúde e a educação. Não confie nos caras que estão falando, que estão querendo se aproximar dos games. É, tem que confiar no outro que está prometendo saúde e educação, educação de qualidade. Todas essas babaquices que, caralho, passam anos aí, anos, a gente não vê nenhuma melhora. E pior de tudo, só piora. Só piora. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Relevem as brincadeiras, não vai ficar puto. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal lá na Twitch, participar do sorteio da RX 5700, porque você vai ganhar ela de graça, cara. Não vai ter que pagar o IPI de 40% do Bolsomito 2018. É nóis, tamo junto. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.